Bom, bem-vindos a mais esse vídeo, aqui dando continuidade ao curso de introdução à programação em C. Nesse ponto a gente vai ver como baixar a ferramenta Codeblocks, como baixar o IDE Codeblocks. A primeira coisa que você deve fazer é acessar o endereço codeblocks.org. Você será direcionado para essa página. Nessa página é que a gente vai poder fazer o download da ferramenta. Então, clicando em Downloads, a gente vai selecionar a opção, clicar na opção Download da versão binária. Agora aqui, ele já vai vir selecionado o Windows. Se o seu sistema operacional for o Windows, você já está na página para o download da ferramenta correta. Caso você utilize o Linux ou o MacOS, basta você trocar aqui entre as opções de sistemas operacionais. Bom, se a situação for a do Windows mesmo, a opção mais adequada que já acompanha o compilador é essa daqui. Então, esta é a versão mais adequada para o download. Então, basta escolher um dos servidores de download, clicar, você será direcionado para uma página de download. Basta esperar um tempo e pronto. Você precisa salvar esse arquivo. No caso de instalação com Windows, basta você clicar duas vezes no arquivo, baixado, e a opção de instalação é a mais simples possível. É só ir avançando até o fim.